O orçamento geral do Estado para 2020 O orçamento geral do Estado para 2020 A proposta da ONG 2020 A proposta do Estado para 2020 Estava proposta do Parlamento O Parlamento é soberano, o órgão soberano E a proposta do Estado para 2020 E depois, discussão pela URQ e aí. tudo a prova da lei. Seu presidente da República, não é concordante, não é se o que o que o que a lei faz. O que o que o tribunal faz? Só que o que o que o que o que o que o que a lei tem é, o que o jornal da República, ainda vale a lei. E quanto a lei? A lei está na lei, a essa proposta de lei. Para o Parlamento Nacional. Estava dentro de processo ainda, para todos eles discutirem, e agora disponível a torrona opiniões, para melhorar aí, com a RDB, estava saindo uma coisa, e a consequência ainda, estava aí, então, voltando a ter, e o orçamento, normalmente, então, colheram programas, subprogramas, atividades. E, então, todos eles financiam atividades. Quando, então, agora, atividades, menos atividades ainda.